Opa! E aí galerinha, tudo tranquilo? Galera, então eu decidi tirar essa parte aqui também, eu iria colocar ela, deixar ela para me alongar aqui, para me fazer adaptação, mas eu decidi tirar total para me começar aqui a fazer uma análise do começo. O que eu devo fazer aqui? Primeiramente, eu tenho que alinhar esse eixo e fazer um suporte aqui para segurar o cardanzão aqui, para ficar alinhado com essa ponta. A primeira coisa minha, a minha primeira preocupação, eu vou tirar esse eixo daqui, esse rabeto aqui, o varão aqui, eu tenho que alinhar com esse sentido aqui. Então deixa eu fazer essa limpeza, tirar o hélice, tirar o eixo aqui, para a gente já começar a fazer esse alinhamento para ficar 100%. Aqui, já fiz, já tirei essa parte aqui, porque eu não sei que ponto que ela vai dar, porque agora foi modificado. Tirei também a armadura dele aqui, a trava, a mão francesa, tirei o hélice, porque a gente vai ter que fazer outro. Esse aqui roda assim, e agora com aquela caixa que a gente fez, ele irá rodar assim, vamos ter que fabricar um desse também. Aqui agora está um detalhe, alguns amigos, mencionando no decorrer da construção, me pediu, me pediu não, me deu uma dica de eu colocar esse esrolamento cônico. Por quê? Porque quando estiver tracionando lá na água, essa força vai ser empurrada, esse eixo para cá. E aí me deram a ideia de colocar esse esrolamento cônico, para não forçar esses dois esrolamentos aqui que a gente colocou, por ser esférico e tal, não aceita força ao contrário assim. Mas aí, alguns amigos falaram, mas não tem nada a ver não. Por quê? Porque os motores que é usado, o motor estacionado que é usado para os rabeta, lá dentro, os rolamentos deles são esférico, não são cônico, né? E aí, eu não sei, eu nunca desmontei um daquilo para saber se essa força que faz assim, danifica mesmo esses motores e tal, porque eu não sei se eles são cônico ou não. Os rabeta original, esse aqui trabalha assim, né? Isso aqui era de uma roçadeira, para quem sabe isso aqui é de uma roçadeira. Então, está sendo modificado para trabalhar a horizontal. Mas por que você não faz vertical? Porque na vertical eu tenho um motor, eu estou usando esse para rasura, né? Então, é para andar no raso. Então, eu preciso dele assim, porque para empurrar o barco, quanto mais longe o hélice estiver lá do barco, mais longe lá para trás, no rasinho, onde ele vai ter pouca tração na água ali, então, quanto mais longe lá, mais fácil de empurrar o barco em águas do nível muito baixo, né? Porque nos postos, beleza, mas quando eu vou passar de um poço para o outro, tem lugar que a gente passa que dá 25 centímetros de água só, né? Então, eu preciso dele estar nessa posição. Aqui seria fácil adaptar, ali já tem rosca, tem uma porca lá, era só soldar a porca aqui, já estava pronto. Mas os amigos me pediam, falaram, uva, dá pita aí esse rolamento cônico para ele receber esse esforço para não aquecer os outros dois rolamentos ali, né? Que esse daqui já é apropriado para esses esforços. Como na roda do carro lá, ela em alta velocidade, você é extensa assim, ó. Então, sofre essa força, né, de lado. E esses rolamentos são apropriados para isso. Então, esse motorzinho é muito fraquinho, o meu barco é muito leve para estar empurrando. Eu creio que daquele jeito ali iria funcionar. Mas a pedido dos amigos, vamos colocar esse daqui. Só que vai acrescentar mais um detalhe intermediário aqui, porque eles, era só colocar e soldar, né? Mas aí, tem que adaptar esse rolamento aqui a pedido dos inscritos, né? Eu animaria a colocar desse jeito. Mas a pedido de vocês, vou colocar, é, de algum de vocês, vou colocar esse rolamento. Para colocar esse rolamento, o que eu vou ter que fazer? Esse eixo, ele é colocado daqui para lá, certo? Então, ele é colocado daqui para lá. Para forçar esse rolamento daqui para cá, não tem como. Eu teria que colocar esse eixo de lá para cá. Mas aí, eu teria que tirar todas as buchas, colocar o eixo, colocar uma bucha, colocar outra bucha, colocar outra bucha. Para não ter toda essa dificuldade, eu vou fazer desse jeito mesmo. Só que aqui, eu vou ter que cortar e rebaixar, né? Vou colocar um pino aqui agora. Aqui, esse aqui, ó. Ele não entra aqui, ó. Mas ele é de rosca. E eu limpando essa rosca, vai dar certinho. Olhei a medida aqui, vai dar certinho. Olha aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ele não entra. Mas se eu limpar a rosca, vai dar certo. A minha ideia é rebaixar ele, colocar ele aqui dentro, soldar. Ou melhor, cortar. Cortar ele aqui. Colocar ele aqui. Soldar. E rebaixar ele para esse rolamento colocado assim. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma cama para esse rolamento. Igual a gente já fez, tem um vídeo aí. Uma cama, se eu for procurar um tubo que dá certo. Se não der certo, eu vou fazer uma. E aí, eu vou ter que soldar uma orelhinha de cá e outra orelhinha de cá. Por quê? Porque aí, quando eu coloco esse rolamento aqui com a base dele, eu vou ter que parafusar aqui, ó. Porque quando eu quiser tirar, eu só tiro aqui, o rolamento irá sair e eu já posso tirar essa área. Para evitar de ficar deslocando essas buchas, toda vez que eu for querer engraxar, dar uma manutenção aqui nesse local que vai ficar ali, ó. Certo? Então, é mais fácil assim. Tirei os dois parafusos, isso aqui irá deslocar junto com essa parte de cima e eu tenho esse acesso por aqui. Beleza? Então, agora eu vou fazer isso. Vou rebaixar isso daqui, tirar só a rosca para ele encaixar aqui justo. E aí, eu vou soldar ele aqui para a gente fazer essa conexão desse daqui com aquele lá. Beleza? Deixa eu fazer aqui. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma série de procedimentos para trazer isso daqui mais alinhado possível, né? Rebaixei. Então, aqui agora o rolamento irá entrar, né? E irá escorar aqui nesse tubo, ó. E ele vai ser a escora, que é o que vai forçar esse rolamento aqui. Aqui agora eu vou fazer uma cava para esse rolamento para a gente parafusar no tubo lá. Esse rolamento não entra no tubo. Então, eu vou fazer um apoio aqui. Aí, Aqui eu fiz uma cavinha para colocar esse anel elástico aqui, que vai travar para o eixo não sair daqui mais o eixo. Porque a força sempre vai ser para cá. Aqui é só, quando está parado, para ele não sair para lá. Então, vou colocar esse anel. Beleza? Aqui, o que eu fiz? Rebaixei aquela ponta, né? Fui com a esmerilhadeira, rodando aqui e relaxei ele. Só que aqui eu não tenho certeza, ó. Aqui mexe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu não tenho certeza que essa ponta está alinhada com isso aqui. O que eu vou fazer? Aqui, a minha ideia é pegar esse tubo de garupa de bicicleta, que esse eixo aqui entra justo nele. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Falguinha mínima. Então, eu vou trazer ele até aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse metalãozinho, que está retinho. Essa face dele aqui está retinha. Vou soldar ele aqui, nesse tubo. Beleza? Aqui, o tubo está retinho no eixo. Esse metalão está retinho no tubo. Então, eu tenho agora um ponto de referência aqui, ó. O que eu posso fazer? Essa parte aqui está retinha. Eu apoio aqui. E agora, eu posso trazer essa medida para cá, ó. Eu ir girando. Vou prender o eixo lá na amorça agora. E vou girando isso daqui, ó. Ó. Fazendo isso daqui. Pegando essa referência daqui da ponta. Para mim, cheguei para cá, para lá e tal. Então, eu vou fazer esse alinhamento aí agora. Ó. A dica só para quem não pula vídeo, hein. Está vendo isso aqui? Só quem não pula vídeo. Olha que sensacional. Um modo de sem torno, você fazer um alinhamento. Vou pegar o paquímetro agora, ó. E agora aqui, com o paquímetro, eu consigo... Eu posso até dar um pinguinho de solda aqui, ó. Pap, pap. Eu consigo tirar essa diferença aqui, ó. Ó. Bato para lá, bato para cá, certo? Vou rodando. Ó. Vou rodando ele aqui e tirando, deixando essa pontinha alinhada. Que essa ponta aqui tem que estar alinhada o máximo possível, certo? Encostei, vem cá e dá um pontinho. Corrijo, dá outro pontinho. Depois que eu der vários pontos em volta aqui, aí eu posso soldar sem medo disso aqui mexer. Certo? Dica dada, deixa eu fazer esse procedimento. Agora eu mostro para vocês. Aí, ó. Prontinho. Soldado. Já comecei aqui a fazer, galera, ó. A capa aonde vai ser o apoio do rolamento aqui, ó. Que ele vai forçar para cá, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? Então o eixo, na hora que estiver tracionando, fazendo força para cá, vai ficar no rolamento cônico, como os amigos deram a ideia aí, beleza? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar isso daqui aqui. O que eu fiz aqui, galera? Ó. Eu peguei um tubo, que é esse aqui. Parei de muito bruta. O rolamento não entrava dentro. Tá vendo aí? O que eu fiz? Cortei ele, abri e fiz uma emenda. Tá vendo aqui, ó. Então eu acrescentei isso daqui. E com esse mesmo resto de tubo, eu, que ele entrou aí dentro, ó. Tá vendo? Ele entrou aqui dentro. Eu soldei um pedaço aqui para servir de base para o rolamento. Então o rolamento entra aqui dentro. Aqui tá uma tirinha até que sim, ó. Soldado aqui, ó. Então serviu de base. O rolamento não sai para lá mais. Beleza? E como esse tubo aqui também é da mesma medida. Olha que perfeito, galera, ó. Então encaixou aqui e ele vai encaixar, ó. Aqui, ó. Encaixou aqui. Então já ficou centralizado aqui, galera, ó. Já ficou centralizado. Agora o que eu tenho que fazer? Quem viu o vídeo passado, lembra de eu falar. Eu vou guardar essas orelhinhas porque uma hora eu vou precisar delas. E nem precisou de muito tempo. Já tá aqui, ó. Vou precisar delas. Vou soldar uma de cá e a outra de cá no tubo. Certo? Vai ficar aqui no tubo. E aí eu vou aproveitar essa que já tá furada aqui também e vou cortar aqui, cortar aqui e soldar nessa base aqui, ó. Então vai vir de encontro e ser parafusado aqui, ó. Então quando a filha quiser desmontar tudo aqui, eu vou tirar isso daqui, tá? E aí isso daqui já vai sair, certo? Com isso daqui parafusado, isso daqui não sai pra cá. E aí lembrando que aqui tem uma chavetinha pra ele não ir pra dentro, certo? Ele não vai pra dentro. Então tá aí o procedimento nosso aqui que vai ser a forma que vai ser essa parte aqui, beleza? Então deixa eu soldar essas orelhinhas aqui e aqui pra gente já parafusar isso daqui. Que aí eu já tenho isso daqui pronto no esquema, como vocês queriam, pra mim já soldar essa parte aqui na base do motor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí